Olha só um flagrante, um ouriço invadiu o escritório no centro de Poste Caldas. O registro foi feito ontem à noite. Olha lá, onde é que ele está ali no cantinho? E os bombeiros foram chamados para capturar o animal que ficou preso numa gaveta. De acordo com os militares, foram usados equipamentos de proteção e uma rede para pegar o animal. Depois de capturado, o ouriço foi levado para uma mata e solto em seu habitat natural.